Way too hard, now I'm free Oi amores, tudo bem com vocês? Espero que sim Estamos aí pra mais um vídeo de perguntas sobre as lojas Que vocês tanto gostam, né? A programação do canal tá ficando de vídeo de quarta e domingo Não tem muito horário definido, né Bianca? Mas quarta e domingo tem vídeo E mais vídeos extras E aí os vídeos extras, eles podem ser Qualquer momento, qualquer hora, a gente pode soltar dois A gente pode não soltar, não sei Mas até então tá com vídeo de quarta e domingo, tá bom amores? Vamos levando isso aí A gente pode fazer um projeto de Bia todo dia durante uma semana Bia durante sete dias A gente pode pensar nisso aí, tá bom? Bom, eu sempre peço a vocês pra deixarem perguntas Suas dúvidas por direct, pelo comentário Em foto Youtube, vocês podem comentar que eu tô sempre de olho E hoje eu vou pegar Que são os comentários que eu recebi Na foto, eu pedi, gente, comenta na minha última foto do Instagram Que vocês querem saber sobre loja Então, vamos lá, né? Não vamos lá muito não Já é o Pergunta 50 sobre as lojas 50? Eu acho que já é os 50, gente Então vamos lá Bom, a primeira pergunta é da Linda da Paz Paula Paz com dois Zs Beijo, meu amor Obrigada pela pergunta Ela tá perguntando o que eu acho Sobre o sorteio no Instagram da loja E se eu acho mais interessante fazer com cupom para as clientes Comprar aí na loja Ou sorteio no Instagram mesmo Então, meu amor Depende Depende do que você quer Você quer ganhar seguidores Visibilidade No seu Instagram E lógico Isso depois no final vai gerar em vendas, né? Porque aí depois a pessoa participa daquele sorteio E tu acaba Ganhando Ganhando seguidores Então você vai postando depois as fotos, as novidades E aqueles seguidores acabam vendo Indo na loja e comprando, né? E o Eu acredito que o cupom na loja É mais pra vida direta Já tipo assim Eu como cliente Eu tenho cinco lojas pra comprar Preciso comprar uma coisa E A loja Mas essa loja aqui Tá fazendo sorteio Então eu vou comprar nessa aqui Porque ela tá fazendo sorteio As outras não estão, entendeu? Você tem essas cinco pra comprar E eu posso comprar nessa Que tem sorteio Por que eu não vou comprar? Né? E aí já vai na venda direta E gente Esse tipo de sorteio Na loja Eu acredito que Seja mais viável Principalmente em época de dia das mães Que tu tem que comprar um presente Dia dos namorados Você tem que comprar um presente Não é porque você tem que comprar E aí as pessoas vão dar Diferença pra você Porque você tem algo diferente Naquele momento Que é o sorteio Então É interessante Pra quem não Pesca muito sobre sorteio Eu, gente Eu gosto muito de sorteio Você perguntou o que eu acho Eu acho mara Eu acho ótimo Eu acho que dá uma visibilidade legal Acontece também De muitas vezes Aconteceu comigo uma vez De eu sortear uma regatinha E várias pessoas foram na loja Comprar aquela regatinha E viravam e falavam assim Ah, Bianca Eu não tenho sorte Eu não ganho nada mesmo Eu gosto da regata Então vou comprar de uma vez Então É muito bom pra isso Também, sabe? Mas O sorteio do Instagram Basicamente é A gente posta foto E pede pra seguir O seu Instagram O Instagram da loja Onde você ganha o seguidor E pede pra marcar as amigas Que é onde as amigas Passam a conhecer a loja É um meio Que geralmente Pede pra marcar três Pra não ficar chato Mas é onde elas passam A conhecer E existe essa loja aqui E é legal Então tem uma foto Bem legal De sorteio Uma foto bem atrativa Às vezes com o preço Já daquela peça Se não for peça Fazer um cupom De compra Sabe? Eu geralmente Sorteio peças Kits Enfim Às vezes eu faço Um kit de bolsa Com regata Com bijuteria Com maquiagem Varia Mas tu pode ter também Um cupom de compra De 300 reais Você faz um ou outro E no Facebook Na loja A gente basicamente Faz o papelzinho Tipo Funciona assim Acima de 50 reais Exemplo Acima de 50 reais Concorram A uma calça jeans Do seu gosto Concorram A 300 reais Em compras Então A diferença é que Uma tu vai ganhar Visibilidade Vai ganhar Vai ter um movimento No teu Instagram Vai gerar um alvoroço ali As pessoas vão conhecer E a outra Você já vai fazer A venda direta Que é onde o cliente Vai te dar a preferência De já ir direto na loja Então acho que assim Vale do que você está Precisando no momento A época de ver sorteio Tem uma época melhor Como eu falei Essas épocas de pico Onde as pessoas Têm que comprar mesmo Principalmente nesse pra loja Porque o do Instagram Tanto faz, né? Mas eu gosto muito Do sorteio Eu recomendo muito Confesso que eu estou Precisando fazer uns sorteios Eu estou um pouco paradinha Com o sorteio Mas eu acho legal E assim É um valor que Às vezes tu está sorteando Uma peça de 50 reais Mas tu pagou 25 Então não sai tão puxado Às vezes nesse 25 Tu multiplica A venda Alguma coisa É legal ter um movimento Na loja E ter algo diferente Na loja Sempre Eu ultimamente Tenho dado muito brinde Para chamar a atenção Mas eu realmente Sinto falta de fazer sorteio É algo muito bom Sabe? Super recomendo Adorei a tua pergunta Nunca tinha falado Sobre isso aqui no canal Obrigadinha por estar acompanhando Paulo Beijo Gente, eu estou gravando Esse vídeo pela terceira vez Que minha câmera Não estava conseguindo gravar Hoje por nada Mas agora eu acho que está indo Toda hora eu estou olhando Até só conferir Se esse trem está gravando Está gravando A outra pergunta é da Amanda Underline P. Davi David Com o dedo final Obrigada pelo carinho Você falou aqui Que me admirou muito A gente fica até fechando Essas horas Adorei a nossa Eu costumo fazer Alguma programação especial Para o dia das mães Então O dia das mães Eu acho que é A época mais fraca Que eu tenho na loja Assim Desses picos O carnaval é muito bom O dia dos namorados Mais ou menos Mas dia das mães Eu não vendo bem Dia das mães Não é aquele negócio Que tipo É bem dia das mães Então eu meio que Nem me empolgo muito Assim Em fazer Alguma coisa Lógico que eu vendo Vendo sim Mas é Ai Eu mesmo Eu não costumo ter Nenhuma programação especial Você falou Acabei de falar agora De sorteio Então eu estava Pensando justamente Agora que eu poderia Fazer um sorteio Para o dia das mães Ou para o dia dos namorados Mas eu Hoje eu não tenho Muito foco nisso Igual tem lojas Que falam assim Ah eu não trago nada Para carnaval E eu fico assim Meu Deus Gente carnaval Esse ano Para mim foi igual natal Assim de movimento Muita gente Comprando as coisas Trazendo coisa diferente Tem gente que não traz nada Não traz bórdia Não traz nada Aquelas pedras Estou com soluço Mas tem muitos soluços Na verdade Gente Nossa Mas Dia das mães Para mim Não é aquela coisa Eu não sei porquê Eu não Não sei Eu não Não empolgo Porque eu não vendo bem Eu acho que Eu já tentei fazer Algumas coisas Dia das mães Com certeza Já fiz sorteio Já Alguns Dois anos atrás Mas para mim Não dá movimento Não sei porquê Não sei Cada loja É uma loja O que dá certo Para uma Não dá certo Para outra Por enquanto Eu não faço Nenhuma programação especial Se eu conseguir pensar em algo Pode deixar que eu aparecer Com um vídeo de atualização Sobre as lojas E passo isso para vocês Mas por enquanto Não Não tenho Não tenho tido Um retorno legal Sobre essa época A Bella Closet Da Ia Está perguntando Como que eu ainda Estou conseguindo ir para São Paulo Que lá está muito cheio Gente Mas eu só vou falar uma coisa Para vocês Gente Como que está cheio São Paulo São Paulo está Não sei o que está acontecendo São Paulo está ficando muito cheio Ultimamente Mas assim Estamos indo Estamos indo Eu acho que eu não Devo fazer mais uma viagem Para ser sincera Porque aconteceu De eu bater a barriga no ônibus Na hora que a gente deu uma freada E assim Tem umas coisas complicadas na viagem São muitas horas de viagem Mas Estamos indo, cara Sei lá Estamos dando um jeito Por enquanto Estou aguentando ir Passo mal Ainda vomito Ainda tem esse monte de coisa Mas Ainda estou conseguindo ir Eu vou indo Sento um pouquinho Ando, sento Se bem que da última vez Eu não sentei nada Mas eu tento ir descansando E não fazendo as doideiras Que eu fazia antes Porque eu estou indo com a minha mãe Então minha mãe Ela carrega o carrinho Ela pega o peso Entendeu? Essa parte toda Que eu fazia antes Não deixava minha mãe Nem botar a mão em peso Agora ela infelizmente Está tendo que fazer Eu felizmente Estou tendo que fazer Mas acaba ficando Mais tranquilo Assim Em vista Por isso está dando para eu ir Porque essa parte De esforço físico Pegar peso Que é mais perigoso Mas estamos indo Já falaram para o Paradir Acho que desde 3 meses Mas não está indo A dona com dois N's Underline Day Underline Paraty Está falando que a loja dela Tem 11 meses Está muito difícil Porque ela não consegue Sair do vermelho E perguntou Como é que foi o meu início Olha Meu início foi fácil Não gente Início foi bem difícil A gente sempre imagina Que vai fazer uma inauguração De loja E se eu já estou pensando Lá na minha primeira lojinha Pequenininha Lá em Pado A gente acha que vai dar muita gente E vai bombar E vai ser um sucesso De vendas E comigo não foi bem assim Foi assim comigo Na reinauguração Da loja de tal cara Realmente foi um sucesso Tendo que reclamar Mas foi difícil Porque Primeiro que você coloca Uma expectativa em cima Tudo bem Mas não é uma expectativa Que a gente tem que falar É a realidade No dia que eu inaugurei A primeira loja de tal cara Eu vim de 7 reais 7 reais gente Depois Porque eu inaugurei Acho que no meio de semana Depois Que no outro dia Que fez uma venda Um pouco maior Realmente a reinauguração Da loja de tal cara Que foi assim Nossa Muita gente Eu acho que Deu mais gente que Natal Mas Foi difícil É difícil Porque tu tem que fazer um nome Você tem que Ter uma quantidade de roupa Que às vezes Uma variedade Que às vezes você não tem Porque às vezes Você até tem um cliente Que chega ali Mas aquele cliente Não tem roupa Que serve legal Na pessoa Ou não é a roupa Que a pessoa quer Sabe Então às vezes Você fica até frustrada Com isso E questão de venda mesmo Você precisa fazer O seu aluguel Você precisa fazer A sua conta de luz A sua conta de água Porque a água comercial É caro Nossa senhora A água comercial Eu estou pagando A quem está o cara Gente 180 reais De água comercial Eu só lavo a mão Na loja Olha lá Tristeza Mas tá bom Tem que pagar a internet Tem que pagar as coisas Os impostos Que não é pouco Né Brasil Ô Brasil Então Você tem que fazer O seu dinheiro E às vezes Você não consegue Por causa disso Por causa de nome As clientes de roupa Costumam ser fiéis Àquelas lojas Que elas já compram Então Você conquistar O seu público Realmente É muito difícil Não é fácil não Mas eu falo Eu já fui com isso Na cabeça Gente Eu Meus pais Minha irmã Já foi com isso Na cabeça Que assim No começo Até a gente fazer nome Até as pessoas Conhecerem a loja A gente Começar a colocar roupa Dando pra pagar As contas Tava bom Por quê? Não era a loja nossa A gente não dependia Única e exclusivamente Dela pra sobreviver Naquele momento Que a gente abriu Hoje sim As lojas ajudam muito A gente depende Das lojas Mas naquele momento Que a gente abriu Ali A gente tem a loja de imóveis Também Mas Hoje é a loja de roupa Tipo Segura muito Mil vezes mais Que a loja de imóveis Mas naquele momento A gente mudou na cabeça Que tinha que Como era o começo O começo é difícil A gente abriu Numa época de crise Dando pra pagar As coisas Tava bom demais E paciência Depois disso Eu comecei Foi onde eu comecei A fotografar E as pessoas Começaram a ver as roupas No look Ficando mais fácil Eu comecei a levar roupa Para os clientes Verem Eu comecei a dar Os meus pulos E fomos aumentando A quantidade de roupa Porque aí Foi ficando mais fácil De vender Porque Se tu tem Às vezes Duas calças De 66 Duas de 38 Duas de 40 Duas de 42 Aí chega um cliente Para ver a 40 E você tem duas calças É difícil A pessoa não vai levar Ali agora No primeiro momento Então Envolve muita coisa Mas envolve Muita determinação Muita persistência Muita fé Botar muito joelho No chão Meu Deus do céu Como a gente bota O joelho no chão Mas não foi fácil E eu Estou para te falar Que eu conheço Várias pessoas Que abriram loja E nenhuma delas Falam assim Ah Bianca Eu abri e vendi Muito bem de começo Não É difícil Mas se está difícil Para você Tem que analisar O que está errado Tem alguma coisa errada Assim Lógico que Nós não estamos Numa época boa Que vai vender Horrores e tudo mais Mas Tem que ver Onde você está errando Se é no valor Das peças Se é no tipo Das peças Entendeu Eu vendo muito mais Um estilo de roupa Numa loja Do que na outra Sabe Um tipo de roupa Tem mais acertação Numa loja Do que na outra Então às vezes Você tem que analisar O que tem mais saída Investir naquilo Que tem mais saída O meu caso Já foi preço Uma vez Eu já vi Que as roupas Mais em conta Saem muito mais Entendeu E por mais Que eu ganhe Um lucro menor Nelas Vendo mais quantidade Isso acaba compensando Uma coisa compensa a outra Então tem que analisar O que está faltando Ali A visibilidade As peças em si O que que é Você tem que sentar E analisar a tua loja Ah não Eu vendo Poxa Bianca Eu não vendo muito bem Mas calça jeans Sempre sai Pô então foca na calça jeans Sabe Se é isso que está dando certo Para ir analisar Mas o começo não é fácil Eu estou para te falar Que esse começo aí Não é de um, dois meses Não é de um ano Mais ou menos Eu sempre falo Que comércio Dava cinco anos Mais ou menos Para você fazer nome Acredito que isso seja de verdade Eu estou fazendo Quatro anos de loja A gente fez quatro A gente fez cinco anos de loja Cinco anos de loja Agora em fevereiro E realmente É o tempo que a gente Leva para fazer nome mesmo Se bem que lá em Pada A loja de Pada Só tem dois anos e meio Dois anos e meio É, não vou fazer de cabeça não Mas acho que é dois anos e meio Então é isso O que eu tenho para te falar Sobre o momento Mas realmente não é fácil Porque eu vou ficar repetindo Toda a vida a mesma coisa Então é só realmente Senta e analisa A tua loja Ver o que tem de errado A minha eu tive que fazer isso Não é um processo fácil Eu acho que uns dois meses Para prestar atenção Nas coisas que foram me dando E tu vai testando Vai trazendo um troço diferente Vendo se aquilo ali é aceitável ou não E vai tentando Que uma hora você se acha Você se encaixa E tudo que eu acho que dá certo Eu trago para vocês aqui Novamente Nem tudo dá certo Para um dá certo para outro Mas, né A gente tem que ir tentando, né Até tentar Achar o melhor meio Possível de trabalhar Bom, amor Então é isso Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Me mandem mais perguntas Beijo enorme Tchau 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 Tchau